Olha, você acha feio alguém mandar convite pra você pelo WhatsApp? Um convite pra uma festa? O Cauã Raymond mandou os convites de casamento pelo WhatsApp. Foi. A Mariana Goldfarb contou isso. Ela entregou, né, uns detalhes do casamento. Ela adora dar entrevista falando do casamento. Porque se não for desse casamento, o que essa menina vai falar? Nossa. Que isso? Que isso? Ela falou que foi um convite apenas pra 40 pessoas. E que todo mundo era padrinho e madrinha pra ganhar bastante presente, né? E eles não mandaram imprimir os convites que foram enviados por WhatsApp. Eu vou falar o que eu acho, tá? O quê? Aí se salam também. Tá, mão de vaca, mão de vaca, não quer imprimir o convite. Mas eu acho que é uma coisa ecológica isso. Pra não ficar gastando papel. E eu acho. Eu acho que é modernidade. Eu acho também. Que aí não fica, sei lá, cada um faz como quer. E é rápido, não tem essa história de mandar, entregar, aquela história toda... Ô Lombi, quando você for casar, como você vai fazer? Eu vou pedir pra você pagar os convites todos.